Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da percepção da Odebrecht sobre o governo Lula. Olha que imaginaria, cara. Odebrecht tá gostando do governo Lula. É por essa, eu tenho certeza que ninguém esperava. Afinal, a Odebrecht é uma empresa isenta. Ela não iria dizer que gosta do governo Lula porque espera retomar a mamata, não é mesmo? Será? Essa notícia foi sugerida por Moisés Castro, eu arco com o bolso do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha que coisa, né? O Lauro Jardim foi lá perguntar a percepção dos Odebrecht sobre o Brasil de Lula. E, olha só, é uma frase só. Em conversas privadas, os Odebrecht têm se mostrado otimistas com o Brasil de Lula. Ah, mas não diga isso. Será mesmo? Olha que coisa. Mas que fofinho esse pessoal dos Odebrecht, né? Porque, para pra pensar, era o parceiro de roubalheira deles, corrupção pra tudo quanto é lado, eles ganhando um monte de obra, ganhando financiamento do BNDES pra fazer obra no exterior, tudo nos esquemas, tudo nos esquemas. Porque aí se o país não pagasse, né? O país estrangeiro onde eles construíram as obras, a Odebrecht recebia, porque ela recebia do BNDES, né? Aí depois o país ficava devendo pro BNDES, o BNDES fudia, a gente tinha que pagar tudo imposto, mas o Odebrecht recebeu tudo lá, cara. Tudo bacana e coisa e tal. Olha que coisa. Quem diria que eles estariam otimistas com o Brasil de Lula, né? Pô, é lógico. O fato de eles estarem otimistas com o Brasil de Lula mostra que justamente o resto da população brasileira deve estar pessimista com o Brasil de Lula. O Brasil de Lula é um retorno ao passado. É voltar pra roubalheira que havia antes. Já tá desenhada a coisa. Um BNDES totalmente aparelhado pra dar dinheiro pros amiguinhos. O governo totalmente montado em cima de cargo e não sei o que lá, e verba de orçamento e não sei mais o que, justamente tentando fazer isso daí, tentando voltar a roubalheira que tava antes. O Odebrecht, é lógico que vai gostar. Estão até perdoando as dívidas dessas empreiteiras da época, né? Que foi o Odebrecht, a OAS, Camargo Correia. Teve um monte, você lembra, da investigação da Lava Jato, né? Enfim, enquanto a Odebrecht tá felizíssima, né? Não, o governo Lula é excelente, lindo de morrer, é uma coisa fantástica. O governo Lula não tem inflação, o crescimento tá grande. Enquanto isso, você olha outras empresas que não têm a peixada da Odebrecht, o pessoal não tá tão otimista assim, não, né? O número de falências no Brasil tá enorme, um monte de empresas estão deixando o país simplesmente, a Macro, a Oi, a Oi, recuperação judicial, né? Lojas Marisa tá na merda também, Comércio Bank, enfim, listaram algumas empresas aqui, um monte de empresas aqui no Brasil, está passando dificuldade, e pior, muitas estão saindo, não é nem pela dificuldade agora. No momento, a coisa ainda tá relativamente bem, porque vem do governo Bolsonaro, a economia estava ainda funcionando, o problema é a perspectiva daqui pra frente, né? A perspectiva daqui pra frente é a pior possível. A gente sabe que vem uma crise mundial agora, a economia do mundo todo vai cair, isso aconteceria independente de Lula ou Bolsonaro, mas o problema é esse. Com o Lula no comando, a gente sabe que não vai ter um governo querendo diminuir de tamanho, a gente sabe que vai ter um governo querendo aumentar de tamanho, querendo gastar mais dinheiro, né? O arcabouço fiscal é uma piada completa, não vou nem falar sobre arcabouço fiscal aqui, porque eu vou falar num outro vídeo só sobre isso, mas é uma piada completa, não tem nenhuma consistência naquilo ali, inventaram um negócio que não tem punição, se desobedecer, tudo tem exceção, qualquer coisa tem exceção pro teto lá do coisa, e o teto é quase que um piso, você pode gastar mais um monte de coisa, enfim, não resolve absolutamente nada o tal do arcabouço fiscal, e no final das contas, é isso que as empresas estão vendo, estão vendo que, olha só, manter dinheiro aqui no Brasil, manter uma empresa aqui, manter gente empregada, as coisas funcionando aqui durante esse ano, sem perspectiva de melhorar, as coisas já indo mal agora, sem perspectiva de melhorar tão cedo, a expectativa nossa, melhor das hipóteses, vamos colocar aqui, o impeachment do Lula não vai ser rápido, ele não vai cair no primeiro ano, vai ser muito difícil, o mais provável, o mais realista seria Lula caindo, sei lá, meados do ano que vem, seria isso assim com boa vontade, porque lembra, a Dilma nesse momento, em 2014, já teve grandes manifestações contra ela, desculpa, 2015, 2015 já teve grandes manifestações contra ela, no primeiro ano do segundo mandato dela, e coisa e tal, e aí em 2016 que ela não aguentou, e acabou caindo ao longo do ano, mas até aqui no Lula não tivemos nada, não tivemos grandes manifestações ainda, eu acho que ainda vai ter, já está na beirada de ter, com esses escândalos todos que estão acontecendo aí, mas no final das contas, na melhor das hipóteses, Geraldo Alckmin assume em algum momento do ano que vem, e até lá, meu amigo, é difícil de ver o quanto a gente vai ter afundado nesse negócio, porque tem outro aspecto também, é aquilo que a gente está falando, o Lula, o pessoal do PT, a peixada do PT, a galera inútil, que está acostumada com o emprego público do PT, está com muita fome, cara, o pessoal está sem emprego público, sem cargo DAS desde 2016, então, ou seja, está o pessoal querendo mamar muito nas tetas do governo, impressionante a divisão de cargo lá do Lula, a preocupação deles é só isso, é só dar cargo para o amigo de cá, dar cargo para o amigo de lá, é impressionante realmente, então, é isso daí, se você for da Odebrecht, ou talvez das outras amiguinhas também, OAS, Camargo Correia, Queiroz Galvão, não sei mais quem lá, se você for da turminha, que ganha dinheiro do Lula, está tranquilo, beleza, de repente até o Eike Batista volta, daqui a pouco, as OSX da vida estão voltando, quem sabe, com o Lula no poder, agora tudo é possível, mas para você, que vai ter que bancar essa coisa com imposto, a situação não está boa não. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.